Olá, estamos no ar com o último programa da série sobre os 30 anos da Constituinte. Nos últimos dois meses, você descobriu aqui no Repórter Justiça detalhes de como foi elaborada a Carta Cidadã. A visão de hoje de ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas, cientistas políticos, jornalistas que cobriram a Assembleia, parlamentares que ajudaram a fazer leis. Seja bem-vindo, está na hora de falarmos de Constituinte. O início dos trabalhos formulados pelas Casas do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, responsáveis pela implementação, pela legislação do texto constitucional, faz com que eu acredite cada vez mais nessa Constituição. Na minha carreira de estudante de Direito Constitucional, professora de Direito Constitucional e juíza constitucional, por mais que se afirmem alguns problemas ou questões relativas a essa Constituição, eu continuo acreditando nela, porque acreditar na Constituição é acreditar na democracia e principalmente acreditar no Brasil, o que com toda certeza eu continuo e em nenhum momento deixei de acreditar. A Assembleia Nacional Constituinte durou exatos 600 dias, de 1º de fevereiro de 1987 a 22 de setembro de 1988. Eu acompanhei de perto a Assembleia Constituinte em uma boa parte. Ela foi convocada em 1986 por uma emenda constitucional, se reuniu ao longo de 1987 e 88 até 5 de outubro, quando foi promulgada. Eu assisti boa parte dos debates nas subcomissões. A Constituinte brasileira, que resultou na Constituição de 88, ela foi convocada e se reuniu depois de muitos anos de uma sociedade que ficara alijada da participação política por um quarto de século. Portanto, aquilo foi um certo espetáculo democrático e todo mundo queria estar na Constituição. Esse foi um fenômeno brasileiro, como foi a volta da democracia depois de uma longa ditadura, estar na Constituição era o símbolo do sucesso institucional. De modo que os corredores da Assembleia Constituinte eram um espetáculo antropológico. Tinha juízes, tinha garimpeiros, tinha militares, tinha empregadas domésticas, tinha professores, tinha prostitutas, tinha índio, como tinha índio. Portanto, foi uma festa da democracia. Os parlamentares que compuseram aquela legislatura foram eleitos para dar ao Brasil uma nova Constituição. E cumpriram a missão a duras penas, como era de se esperar. Sabe, quando você entra na elaboração da Constituinte, num trabalho desse tipo legislativo, você não tem hora, né? E tem deputados que têm horários diferentes, tem uns que acordam de madrugada, tem outros que só trabalham de noite. De modo que muitas vezes era difícil você fazer uma reunião preparatória em decorrência de horários diferentes que tinham os parlamentares. O resultado de todo esse esforço foi celebrado no Supremo Tribunal Federal no último dia 5 de outubro, quando foram comemorados os 29 anos da promulgação da Constituição chamada Cidadã. Participaram ministros do STF e constituintes à época. Os direitos que vieram a prevalecer foram aqueles, muitos deles, conspurcados pela legislação revolucionária e, naturalmente, com a participação também das emendas populares. Era o próprio povo que indicava a nós, senadores e deputados, aquele caminho que viesse significar a cristalização de uma aspiração legítima do povo brasileiro. Eu creio até que, ao fazer 30 anos, ano que vem, a nossa Constituição merecerá todas as homenagens, mas talvez esteja na hora de atualizá-la. Aquele momento foi o momento que nós saímos da ditadura, então as preocupações eram essencialmente com aqueles direitos da individualidade que tinham sido tão solapados pelo regime ditatorial. Agora o Brasil é outro. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, se comprometeram, na assinatura de um protocolo de intenções, a regulamentar, até 5 de outubro do ano que vem, quando a Carta Magna completa 30 anos, temas da Constituição sem regulamentação até hoje. Durante este mês de outubro, planejaremos as ações legislativas que, no âmbito da Câmara dos Deputados, buscarão concretizar nosso objetivo maior, a plena regulamentação da nossa Constituição. Traçaremos um roteiro que nos permitirá, a partir de um diálogo amplo, com as lideranças, aprovar ainda este ano projetos que forem identificados como prioritários por uma comissão de estudos que criarei imediatamente. Nós conseguiremos trabalhar juntos, executivo, legislativo e judiciário, para aperfeiçoar as instituições, fortalecer a cidadania e praticar a democracia de verdade. Os constituintes revelam. No início, havia dúvidas de como seria feito o trabalho. Essa foi a primeira discussão, se nós fazíamos uma Constituição com um texto mais conciso, mais enxuto, ou se faríamos uma Constituição mais analítica, que é o que prevaleceu. Nós temos hoje uma Constituição que é tida como uma Constituição detalhada, analítica, terminou ficando muito longa no olhar de alguns, mas era um momento de transformação do Brasil e ficava difícil imaginar que alguns temas importantes pudessem ficar fora da Constituição, mesmo que eles pudessem ser objeto de legislação infraconstitucional. Parlamentares chegaram a um consenso. Jornalistas cobriam cada passo. Eu não sabia exatamente como iria fazer essa cobertura. Na minha cabeça, eu iria cobrir a Constituição, a formação da Constituição, a Constituinte, com olhos de Minas. Era pegar os artigos e dizer, tá, foi aprovado isso, o que vai interferir em Minas. Mas só que não foi assim. Aí a gente cobria nacional, porque não existia internet, e nós éramos aqui os olhos do Estado e do povo que queria saber o que os constituintes estavam aprontando ou fazendo. Naquela época, as pessoas acreditavam nos constituintes. O resultado desta crença é uma Constituição que assegura o maior período democrático da história do país. O texto transmite segurança e, como tudo que é bom, serve de exemplo. Eu considero hoje a Constituição brasileira uma das mais belas Constituições de todo o mundo, porque ela traz valores morais e princípios que são hoje matizes para outros países adotarem. Então, por exemplo, uma Constituição que estabelece como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a valorização do trabalho humano. É uma Constituição muito arrojada, que veio consagrar como centro de gravidade o homem, que hoje ilumina todo o universo jurídico. Para chegar ao que temos hoje, as reuniões varavam fins de semana, madrugadas. A sessão mais longa da constituinte durou quase três dias e tratava de um assunto que ainda hoje é tabu, reforma agrária. O debate da reforma agrária foi muito tenso, porque as forças do campo que viam para tentar a reforma agrária mais ampla se depararam com as forças mais conservadoras, que não queriam nada. Eles não queriam mexer em nenhum capítulo da reforma agrária. Aí acabaram fazendo a reforma agrária, a terra com utilidade social, foi o adendo de consenso que permitiu um avanço na questão da reforma agrária, foi declarar as terras, aquelas que tivessem utilidade social, passíveis de desapropriação. E aí foi feito um acordo. Com essa coisa da utilidade social, foi feito um consenso que permitiu avançar um pouco na questão da reforma agrária. O Arraes tinha voltado, o Mané da Conceição tinha voltado, os grandes líderes rurais daquela época tinham voltado com anistia. Então, essas ideias do Francisco Julião, essas ideias da morte e vida severina, do poema do João Cabral, ficavam muito fortes nas sessões. E se nós tínhamos bancadas no Pernambuco, tinha uma bancada muito atuante. E dali vinha o núcleo, o Nordeste é que liderava esse movimento, Nordeste e São Paulo é que liderava muito esse movimento das discussões sobre a questão agrária. Era o que tinha de mais forte. O ambiente da Constituinte em 1987 refletia a democracia que o Brasil exigia naquela época. Saíamos de um regime autoritário e o brasileiro sentia a necessidade de direitos. Então, quase todo o texto apresentado pelos parlamentares queria expressar esse sentimento. Mas, às vezes, eles extrapolavam. Era chegado o momento. Finalmente o Brasil viraria a página da repressão. Finalmente o brasileiro poderia abraçar a democracia e a chamar de sua. Havia, por exemplo, a ideia de que ali se tratava de um momento de punição ao regime ditatorial que findava. Eu creio que uma Assembleia Constituinte não deve ter essa preocupação principal porque ela não tem que ficar olhando para o passado. É lógico que ela tem que levar os criminosos, os torturadores, os responsáveis por todos os malefícios que a nação teve ao prestar suas contas à justiça. Mas ela, Constituinte, tem como principal dever apontar para o futuro, para criar uma sociedade onde todos possam viver felizes e numa situação de bem-estar. Foi um marco histórico na minha vida e na vida do nosso país. E o entusiasmo do presidente Ulisses Guimarães fazia com que todos participassem, não deixassem ir para as sessões para discutir, para debater. Os constituintes também discutiram limitar a taxa de juros em 12% ao ano e determinar que carros oficiais fossem pintados de uma cor só, entre outras propostas que não duraram muito. Teve até deputado, dono de editora evangélica, que propôs o não pagamento de direitos autorais a quem editasse obras em nome da Bíblia. Mais uma proposta que ficou pelo caminho. Não faltou quem propusesse taxar os juros em 12%, o que é um absurdo, porque a economia é dinâmica e a taxação da taxa de juros não decorre de uma vontade, de uma constituição ou de uma pessoa. Ela decorre de uma dinâmica econômica que muitas vezes aponta para a queda dos juros, muitas vezes para a elevação dos juros. Mas também não faltou quem introduzisse na Constituinte, ou não faltaram inteligências que introduzissem na Constituinte, capítulos inéditos que outras constituições nunca tiveram. Várias propostas foram aprovadas, viraram artigos da Constituição e não deveriam estar lá, segundo nossos entrevistados. Como a que prevê que o Colégio Dom Pedro II continue sob responsabilidade federal. Mas há possibilidade de mudança prevista na própria Constituição. Entram em cena as PECs, Propostas de Emenda Constitucional. Já emendamos mais de 100 vezes a Constituição Federal. Conta-se algo que deve estar no folclore, que certa vez um cidadão entrou em uma livraria e buscou comprar o que o saudoso presidente Eurio Gaspar Dutra apontava como livrinho, um exemplar da Constituição Federal. E o rapaz que o atendeu na livraria disse que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Não se imagina uma Constituição Federal que é emendada, e é emendada de forma tão sequencial quanto a nossa. A do Japão eu penso que só foi emendada depois da Segunda Guerra Mundial, uma única vez. O que nós precisamos é de um diploma estável que se torne conhecido e, como eu disse, mais amado pelos brasileiros em geral. Havia crimes que me parecem tanto negativos como um exacerbado nacionalismo em algumas questões. Outra, a colocação da Constituição, desnecessariamente, de direitos sociais que poderiam estar na lei infraconstitucional, não que eles estivessem errados, mas que eles não eram matéria constitucional. Enfim, então o clima na Constituição era um clima de estabelecer uma nova perspectiva para o país. Embora alguns assuntos perturbadores, como, por exemplo, o mandato do presidente da República foi uma questão muito perturbadora da Constituição. 5, 4, 6, o mandato para o então presidente Sarney, isso perturbou. Imagine ter de incluir no texto constitucional milhares de desejos e direitos antagônicos. Alguns tinham de ficar para trás. Discussões acaloradas eram quase diárias. E cabia a uma pessoa o papel de dirigir os trabalhos e garantir a melhor Constituição possível, Ulisses Guimarães. No que tange, a isso que eu considero positivo, que foi o avanço da democracia, a consolidação, a duras penas da democracia, ela apresentou aí grandes nomes, trouxe a baila para a história do Brasil, para a opinião pública, grandes nomes como o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, era o presidente do PMDB e era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte também. Um homem já com idade, naquela época, sempre aparentou ser mais velho do que era. Eu me lembro que o Carlos Lacerda, ainda, sob a vigência da Constituição de 1946, chamava o Ulisses Guimarães de faraó, mas ele teve um papel muito importante, incansável. Eu não tive um contato maior com o homem público exemplar que foi Ulisses Guimarães. Mas conheço a história dele, a trajetória percorrida. Ele esteve, na época do regime que me referi, não como ditadura, mas como de exceção, ele esteve na oposição e sempre atuou a partir de uma coragem inexedível. E a coragem é a síntese de todas as virtudes. Não adianta nada a pessoa ser virtuosa e não ter coragem para atuar e para expressar o seu pensamento sobre os diversos temas. Agora, evidentemente, se buscou, quando da Constituinte, elaborar o melhor documento possível, inclusive, citando como exemplos, constituições de países amigos. E nós, em 1988, com a Constituição de 1988, nós avançamos. Eu só espero que ela seja, em termos de normatividade, em termos de preceitos, um pouco mais estável do que vem sendo. Não é segredo para ninguém que as mulheres sofrem discriminação, violência e preconceito. Eu estou falando dos dias de hoje. Era pior há 20, 30 anos. E não importava o cenário. Até mesmo durante a Constituinte, houve tentativas de deixar as parlamentares exercerem funções menos decisivas para o futuro do Brasil. Não era muito comum ver mulheres parlamentares circulando no Congresso 30 anos atrás. Pouca coisa mudou de lá para cá, mas coube a elas estabelecer o papel feminino a partir daquele momento. Não foi fácil. Constituímos um grupo de pressão que se chamava o Lobby do Batom, com entidades do movimento feminista, do Brasil inteiro, e com o apoio do Conselho Nacional da Mulher, que também havia acabado de ser constituído há pouco tempo. Então, eu acho que foi o grande momento que permitiu com que, a partir daí, as mulheres não só conseguissem escrever na carta magna a sua afirmação cidadã, mas, acima de tudo, serviu de exemplo para que, pouco a pouco, nós fôssemos crescendo a bancada feminina no Parlamento. E que fique bem claro, a Constituição estabelece como regra que homens e mulheres são iguais perante a lei. não pode haver discriminação de sexo. Se cumpríssemos um terço dessa Constituição, nós teríamos a melhor sociedade brasileira, porque não existe uma Constituição como a nossa, no que diz respeito à proteção, à proteção social, a políticas de direitos. A nossa Constituição é belíssima. Nós fomos inspirados pelas pessoas que aqui vieram. Mas ela fechada é uma letra morta. O texto está aí, aberto a todos. E foi construído de uma maneira que permite ser notado, admirado. Mais que notáveis, direita, esquerda, a Constituição é resultado principalmente do desejo popular. Nós nos relacionávamos com as categorias organizadas da sociedade. Se chamar isso de povo, tudo bem. Mas no caso específico, o que nós tínhamos lá eram organizações dos diversos setores de interesses da sociedade, servidores públicos, magistratura, ministério público, etc., que queriam pretensões, tinham pretensões dentro da Assembleia Constituinte. E nós tínhamos que gerir isso tudo, porque evidentemente que essas pretensões todas não davam para atender. Grande parte delas, porque eram órgãos de corporações, era exatamente a vontade de ter um espaço e apropriar-se parte do Estado brasileiro para essas corporações. Essa foi a disputa que se deu com essas corporações. Chegava às vezes com milhares de assinaturas, aí vinha, claro, para os servidores da casa, eles recebiam, encaminhavam para o plenário, e o plenário, então, fazia a distribuição para as comissões correspondentes, para a catarra ou não. Mas muita coisa chegava à mão dos próprios constituintes. E os constituintes apresentavam as emendas. As emendas populares foram assinadas por 12 milhões de brasileiros. Para você ver o significado disso, o texto que saiu dessa Constituição, lembra o momento em que as comunidades indígenas entraram no Congresso Nacional, puseram um cocar na cabeça do presidente Ulisses Guimarães, fizeram a dança indígena, das tribos indígenas. Então, isso é uma coisa que entusiasma a gente, que traz uma luz maior para que nós pudéssemos concluir esse trabalho. Os trabalhos foram concluídos em setembro de 1988, mas foi no dia 2 de outubro daquele ano que o Brasil tinha, oficialmente, uma nova Constituição. Como vimos, fruto de muito trabalho, luta, discussões e superações. A Carta Cidadã do Brasil é o resultado da necessidade de se virar uma página dramática da nossa história, época em que o brasileiro vivia um regime de exceções. Depois de 20 anos de regime militar, em que a democracia foi manietada no país, era necessário, e a população brasileira, a nação brasileira desejava, um novo modelo de pacto social, um novo modelo de organização política institucional, mais democrática, com mais garantias individuais e direitos sociais. E esse movimento, que começou lá no movimento contra a caristia, em 1979, por conta da inflação que começava a crescer, ano após ano, em nosso país. Depois do movimento das diretas já, em 1984. Por fim, a transição democrática com a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985, a nação brasileira, ela impunha, era natural que houvesse uma nova Constituição. E daí a emenda constitucional nº 26, estabelecer que o Congresso a ser eleito, em 15 de novembro de 1986, também seria responsável por elaborar uma nova Carta Constitucional para o Brasil. O Brasil ainda não tinha uma atenção, não estava atento para o que nós teríamos a partir daquela Assembleia Nacional Constituinte. Para o que seria a Assembleia Nacional Constituinte? Eu me lembro que na instalação, muitos jornalistas, muitos políticos, muitas pessoas interessadas ainda aqui na sede do Congresso Nacional, que seria a sede da Constituinte. Mas não vi grandes manifestações, grandes mobilizações fora, nos estados, ou mesmo aqui na capital. Então, era um momento de excitação muito grande entre os jornalistas, entre os parlamentares, que se tornariam também parlamentares constituintes, e de muita expectativa. Saímos de um regime ditatorial, fizemos aí uma transição, você teve a eleição, tinha tido já... Isso foi em 88, né? Não, em 89 é que você teve a primeira eleição presidencial direta. Vamos encontrar, vamos reconstruir o país, ou reinventar o país. e você tinha todas as classes sociais organizadas, pressionando os constituintes, cobrando, defendendo seus interesses, se opondo a outros interesses. Foi uma batalha muito bonita, muito bonita. Realmente uma coisa que acontece uma vez na vida, ou que só deveria acontecer uma vez na vida. Moralidade, proporcionalidade, eficiência, dignidade, igualdade. Então, todos esses valores que permeiam a Constituição, eles permitem que, hoje, a Suprema Corte brasileira muito se assemelhe à Suprema Corte americana. E se nós formos analisar a história do direito, quem mais contribuiu para o direito não foram as escolas que ensinaram a lei, como a Ecole d'Exegèse francesa, que dizia nós não ensinamos direito francês, nós ensinamos o Código Napoleônico. O Supremo Tribunal Federal não. O Supremo Tribunal Federal, assim como a Suprema Corte americana, contribui para o direito através da criação de novos paradigmas, uma criação judicial baseada nos dois valores do nosso ordenamento jurídico, que são a justiça e a moral. A Constituição Federal tem valores abertos. Ela completará o ciclo de pensamentos sobre esses 30 anos, começa agora em outubro, e ela completa os 30 anos em 5 de outubro de 2018. Eu acho que é um período de um bom tempo para se refletir e se ver o que ela já traduziu de bom, de ganho e o que realmente ela não precisaria de ter passado. Acho que o mundo está em uma mudança muito grande, de instituições, de valores mesmo, ou de desvalores, às vezes. e acho que ela continuará a ser aplicada com as mudanças eventualmente necessárias. Mas ela cumpre um papel que ainda é determinante para que a gente tenha uma democracia no país, o que, por si, já é de uma importância fundamental. Declaro promulgada a justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude. E assim a gente encerra esse especial de 30 anos da Constituinte. O repórter Justiça cumpre o papel de informar também o que é a história de nosso país. A Constituição que temos hoje representa a nossa sociedade. O que está escrito é a base legal que nos define como nação. Nosso programa volta na semana que vem com mais um assunto do seu interesse. Não deixe de nos acompanhar. Um abraço. Tchau. Tchau.